Hoje, 22 de março de 2020, nessa manhã de domingo, veja como amaneceu o rio Acaraú, lotado está aqui nas croas aqui, cheio, cheio, cheio o rio Acaraú, aqui na localidade de Manuíno, zona rural de Ipú. Do outro lado fica o Manuíno de Hidrolândia e do lado de cá fica o Manuíno da cidade de Ipú. Manuíno, do outro lado, Hidrolândia e o Manuíno de Ipú. Veja como é que está aqui lotado, cheio o rio Acaraú. Nesta manhã de domingo, dia 22 de março de 2020, o rio Acaraú está de nado. Aqui é o roçado, o roçado aqui é o milho. Ali, vocês estão vendo aqui, lá está a minha residência. Ali, a residência do Luiz Basti da Franci, ali os pés de coco, pés de silicoela, pés de manga, pés de caju, vários frutos até ali. Olha aqui o rio Acaraú, nesta manhã de domingo, dia 22 de março de 2020, muita água. Cadê minha bebezinha? Está aqui minha bebê. O que é minha bebê? A minha bebê Luana Vitória. Aqui, muita água no Manuíno. Olha aqui do alto, água lotada. Aí, eu vou mirar. E liguei.